Bom dia, pessoal! Bem-vindos ao canal AceleraXport em 2021. Hoje nós estamos aqui na rua fazendo um vídeo numa externa para mostrar para você como é importante você aprender a fazer vídeos como esse, vídeos que vão trazer um diferencial para o seu público. Nós, durante o ano de 2020, investimos bastante em várias áreas e nesse início de ano nós vamos falar sobre vendas. E uma das ferramentas mais importantes para as vendas é o vídeo marketing, é você aprender a fazer vídeos para colocar no YouTube como esse aqui. Então, esse vídeo nós vamos ensinar para você técnicas para você trabalhar com a ferramenta do vídeo marketing, tá certo? E tudo que você precisa é um celular como esse. Você pode, filmando com o celular, fazer excelentes vídeos para colocar no YouTube e promover o seu produto, a sua empresa. É isso que nós vamos ensinar. E ainda nesse primeiro trimestre nós vamos ter um curso de vídeo marketing para o comércio internacional. Você gostaria de participar dessa turma? Então, deixe um e-mail, mande um e-mail mostrando o seu interesse para contato.com e você vai fazer parte da lista de interessados para esse curso espetacular. Um curso cheio de conteúdo que vai ensinar você do zero a fazer vídeos para promover seus produtos no comércio internacional, tá bom? Se essa é a primeira vez que você está visitando o nosso canal, aproveite agora para se inscrever. É bem fácil. Se inscreva. Clique também no sininho das notificações, tá? Para você semanalmente receber um vídeo novo como esse, tá bom? Espero que você se desenvolva muito no comércio exterior com a nossa ajuda no ano de 2021 e eu estarei ao seu lado, tá bom? Então fica nesse vídeo até o final. Então, pessoal, vamos começar o conteúdo de hoje. Essa é a segunda parte do nosso vídeo e hoje eu vou dar para você dicas para você usar a ferramenta do vídeo marketing para promover os seus produtos e serviços no comércio internacional, sobretudo na exportação, tá? E por isso eu peço que você assista com muita atenção. vai ser um vídeo rápido, objetivo, para que você realmente possa desenvolver essa técnica. Para você fazer vídeos, tá? A primeira estratégia é o equipamento. Você precisa se preocupar com o equipamento. Basicamente, para você fazer um bom vídeo, você precisa ter, tá? Um bom celular, como esse aqui. Por exemplo, eu estou mostrando aqui para você um Samsung Note 10, que é o equipamento que eu uso para fazer as minhas produções. Eu, nesse momento, estou usando a outra câmera, mas normalmente eu uso basicamente o celular. Você pode também usar o iPhone, que é um bom equipamento. Isso você deve realmente investir, porque sem um equipamento como esse, você não vai conseguir ter qualidade. Então, sugestão é investir num bom celular. É um investimento um pouco alto, mas que vale a pena, porque você vai usar muito. É a mais importante ferramenta de trabalho hoje para quem realmente quer atuar no comércio internacional. A outra coisa, você precisa ter um microfone de lapela, como eu estou aqui, para justamente captar o áudio com qualidade. Mesmo quando você estiver em ambientes barulhentos, você pode conseguir captar o áudio com melhor nitidez, mais limpo, sem muita interferência externa. E é um equipamento barato. Você compra um bom microfone de lapela por R$100, R$150. No máximo, você pode comprar através do Mercado Livre ou de outras plataformas que você tenha à disposição. Mas esse é um bom investimento. Também, a iluminação é outro equipamento importante. Eu estou usando aqui, você não está vendo, mas eu estou com um softbox para justamente iluminar melhor a cena. Isso também é importante, mas é outro equipamento relativamente barato que você pode comprar muito facilmente. Inclusive, hoje, existem outros equipamentos mais baratos que você pode comprar para iluminar a cena. Basicamente, é isso que você usa de equipamento. Tá certo? Então, cobrimos aqui já a nossa primeira dica. Vamos para a segunda dica. É a questão pessoal. Você precisa, para gravar vídeos, ter autoconfiança e uma boa comunicação. Muita gente, por excesso de perfeccionismo ou medo de ser analisado por outras pessoas, não fazem vídeos, mas isso é uma bobeira. Você deve procurar ter confiança e cada vez que você fizer um novo vídeo, você vai melhorar. Outra coisa é usar uma comunicação que as outras pessoas entendam facilmente. Procure usar palavras simples, objetivas e direto ao ponto para que a comunicação se dê. E no comércio internacional, procurar falar na língua do cliente. Se o seu cliente fala inglês, procure falar inglês. Você pode, inclusive, escrever o que você vai falar. Não há problema nenhum. E aí você lê o texto sem problemas. Você treina. Lembre-se que o treinamento é importante. E você vai conseguir se comunicar muito bem. A terceira dica. Procure ter um roteiro do que você vai falar. E no roteiro, é importante você ter um objetivo. Por quê? Você precisa passar uma comunicação. Hoje, eu estou falando com o objetivo para que você desenvolva a técnica, a ferramenta do vídeo marketing para promover seus produtos. E assim, eu estou desenvolvendo esse vídeo. Procurei, inclusive, no início do vídeo, chamar a sua atenção através da externa que eu fiz para poder captar a sua atenção melhor. E agora, eu estou desenvolvendo o conteúdo. Tudo isso foi planejado no roteiro. Mas tem que ter um objetivo. Procure saber quem é o seu público-alvo e o que ele espera para que você tenha uma melhor comunicação. Tá certo? Quarta dica. Local para gravação. O melhor local, sem dúvida, é um estúdio, como esse aqui, que é a minha sala, onde eu tenho a minha iluminação, meu equipamento, meu computador. Agora, você também pode fazer vídeos externos, fazer lives. Isso capta muito a atenção do seu cliente, até para mostrar ambientes produtivos, fábricas, plantações, criações. Enfim, onde o seu produto está, você deve procurar gravar. Lembre-se que nós estamos querendo que você use a ferramenta do vídeo marketing para promover seus produtos na exportação. E aí, visitar a fábrica, mostrar como o processo é feito, como o produto é produzido, o controle de qualidade, isso é vital. Chama demais a atenção do seu cliente e ele vai valorizar muito isso daí. Tá certo? A quinta dica, sistema de edição. Você precisa ter um bom sistema de edição. Isso significa o quê? Um computador e um programa para editar. O programa profissional é o Adobe Premiere, mas aí precisa de um pouco mais de especialização. Existe um outro programa, que se chama Movavi, eu vou deixar tudo isso na descrição desse vídeo, que é mais fácil e você mesmo pode fazer. Mas a minha dica, contrate um editor profissional, mande para ele os arquivos e ele vai fazer para você com muito mais qualidade e velocidade. Não fica um custo tão alto e você vai ter muita qualidade e produtividade no seu trabalho. Tá certo? Vamos agora para a sexta dica, divulgação dos vídeos. É fundamental que você divulgue. Se você tem um foco específico, clientes específicos, mande um vídeo para eles. Agora, se você quer abranger um país, um segmento, não importa, você vai ter que fazer isso, porque o vídeo não vai chegar no seu público-alvo se você não publicar. E a plataforma onde você vai hospedar os vídeos também é outra coisa muito importante. Eu uso o YouTube, uso também o Vimeo, justamente para os nossos cursos, a acelerexport.com, todos os cursos ficam na plataforma do Vimeo e aí nós distribuímos através das plataformas de venda, como o Hotmart e o Simpla. Aí você também pode usar a mesma condição para fazer. Tá certo? E agora vem a sétima e última dica para você entrar no mundo do vídeo marketing. Tá certo? Que é uma estratégia para a captação de leads. O fato de você colocar um vídeo no YouTube não significa que você vai criar uma grande audiência. Tá certo? Você precisa conhecer quem está acompanhando o seu vídeo. E aí você precisa desenvolver um website ou uma página de captura, o que chama de landing page. A landing page é onde você captura os leads para fazer uma lista de newsletter e começar a se comunicar com essas pessoas. Para isso, você tem que contratar uma plataforma de e-mail marketing onde vai linkar com o seu site e aí você vai conseguir, a partir de um determinado momento, interagir com seus leads, com seus clientes. Isso é fundamental, porque se você não se comunicar com seus leads, você não vai conseguir monetizar o seu trabalho. Tá certo? Então, vai essas dicas. Espero que vocês tenham entendido tudo. E agora, para terminar, eu tenho uma boa notícia. Ainda nesse primeiro trimestre de 2021, nós vamos ter um curso para você aprender na prática. Como editar, como fazer os vídeos, vai praticar. E se você tem interesse, mande um e-mail para acelerexport.com dizendo o seu nome, o seu celular, todos os seus dados de contato e colocando a frase eu quero fazer parte do primeiro treinamento de vídeo marketing para o comércio exterior. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá teu joinha agora. Nos vemos na próxima semana, sempre com conteúdo de muita qualidade para ajudar você a se desenvolver no comércio exterior. Tá bom, pessoal? Um abraço, sucesso, um feliz ano novo a todos vocês. Tudo de bom. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho